Queres-te conectar à tua COSORI? Vem comigo! É muito simples! Basta escolheres o equipamento, verificares o modelo, conectares-te à internet da tua casa, verificares a tua ligação ao Wi-Fi da fritadeira e já está! Agora podes dar uso a tudo o que a aplicação tem para ti, bem como receitas exclusivas para todas as ocasiões e a facilidade de controlares tudo a partir do teu telemóvel. Bons cozinhados! Bons cozinhados!